Sonia Maria de Souza Abrão, mais famosa pelo nome Sonia Abrão, é uma figura proeminente no cenário midiático brasileiro. Nascida em data não disponível, Sonia construiu uma carreira sólida como jornalista, apresentadora e escritora, cativando o público com sua presença marcante, e suas opiniões contundentes ao longo de sua trajetória, Sonia Abrão destacou-se por sua atuação na mídia, trazendo informações e entretenimento aos telespectadores. Ela ganhou notoriedade como apresentadora de programas de televisão, que exploram o universo das celebridades, fofocas e acontecimentos do mundo do entretenimento. Sua capacidade de análise crítica, e sua habilidade em conduzir discussões acaloradas E aí